Sou louco por ti, América Sou louco por ti, de amores Bom dia, sou José Trabalho aqui nas piscinas do Maragogi Nas galerias do Maragogi Hoje eu passei com os abençoados aqui hoje Nas galerias do Maragogi, que é todo ponto turístico E como eu gosto muito do trabalho aqui É o dia a dia, porque Tem gente nova, faz amizade É o dia a dia do meu trabalho E tem que estar nessa luta Primeiramente de Deus e agradecer a Deus, né? Mas é muito legal Obrigado, José Valeu